Então, meninas, já fiz todas as minhas carreiras, agora a gente vai fechar tudo com ponto baixíssimo, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma, arrumar aqui. Agora, a gente vai pegar, tentar encaixar lá na outra parte, ó, a gente vai começar aqui. Então, eu tenho que passar meu fio por aqui, ó, peguei o ponto lá de trás com esse ponto da frente. Agora, eu só vou passar entre os meios dos espaços com ponto baixíssimo. Procuro meu outro ponto lá atrás e grudo eles aqui, ó, só vou fechando com ponto baixíssimo. Procuro meu outro ponto lá atrás e sigo fechando com meu ponto baixíssimo. Isso aqui vocês vão fazer... Nela toda, tá? Pra fechar. Sempre procurando o ponto lá de trás, pra encaixar certinho, pra não sobrar nem faltar espaço. Só fechando com ponto baixíssimo. Entre os espaços, você põe dois pontos baixíssimos. Aí, você já vai achar o ponto alto, procuro o ponto alto lá de trás, fecha ponto baixíssimo. Fecha ponto baixíssimo. Só procurar o ponto lá de trás, gruda os dois, ponto baixíssimo. Fecha. Fecha ponto baixíssimo. Procura o ponto lá de trás, procura o ponto lá de trás, fecha ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. Aqui é a correntinha, então, você vai procurar a terceira correntinha e vai fechar no ponto baixíssimo. Vai fechar, peraí, que ela fugiu. Procura o ponto lá de trás, fecha com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, só arrematar o fio. Puxa tudo e dá um nozinho. Tá? Então, fechou aqui, ó. Aqui é as costas do trabalho, aqui é a frente. Se você quiser fazer aqui, ó, ponto baixíssimo, você pode fazer ponto baixo aqui em volta. Tá? Só pra dar um acabamento. Deixa eu pôr só esse pontinho aqui pra trás. Ó, vai ficar assim. Tá bom? Aí, agora, vocês vão fazer umas 30 correntinhas. 30 correntinhas. Eu fiz com o fio em duas vezes, porque esse é o número quatro. Então, ele é bem fininho. Então, eu fiz ele em duas vezes, fiz 30 correntinhas. Porque agora, você vai pegar. A partezinha, ó. Tô no comecinho do coração. Vou pra parte de baixo. Vou passar lá pra trás o fiozinho. E vou voltar com ele na carreira de baixo. Pra dar o nozinho. Pra fazer as separações, tá? Pra pôr o papel higiênico. Então, no próximo, vou de novo lá. No de trás, debaixo. Na carreira de baixo do começo do coração. Volto com ele aqui na frente. Cadê? Cadê ele? E amarro de novo um nozinho simples. Então, vai ficar assim. Pra pôr o espaço do coração. Daí, dá pra você ajustar o tamanho do seu papel higiênico. Você ajusta o tamanho que você quer nas laterais. Nas laterais, não. Pra dividir. Tá bom? Então, dá pra pôr três... Rolinhos de papel. Três. E aqui no finalzinho, eu coloquei as franjinhas. Em cada buraquinho, eu coloquei dois cordãozinhos. Então, você vai cortar um cordãozinho. Do tamanho que você achar melhor, cortei dois. Dois cordãozinhos. Vai pôr ele no meio. No meio. Aí, você vai vir aqui. No meio do ponto. No primeiro ponto alto. Você vai passar ele dentro da agulha e vai puxar os dois cordãozinhos pra dentro. Ó. No primeiro ponto, você vai passar a agulha. E vai achar os cordãozinhos lá atrás, ó. Você vai puxar. E pôr eles pra aqui pra frente. E daí, você vai puxar os quatro juntos pra cá. Ele vai ficar assim. Aí, você vai pôr em todos os buraquinhos. Você vai fazer isso. Eu vou pôr mais um aqui no final. Vou aqui. Passo. Pego eles aqui. Passo os dois pra frente. Depois, pego os quatro. Puxo tudo. Vai ficar assim. Então, ficou aqui no final todo assim. Acho que dá pra pôr mais um aqui e mais outro aqui. Ó. Então, vou pôr mais um aqui, ó. No meio dos quatro. No meio dos quatro, eu vou passar a agulha. Vou puxar os dois lá de trás pra frente. Vou ficar com os dois na agulha. E vou pegar os quatro. Puxo de uma vez tudo. Mais um aqui. No meio dos quatro. Vou no meio dos quatro pontos. Passo minha agulha. Pego os dois lá atrás. Pego os dois lá atrás. Venho aqui pra frente. Peraí que veio mais. Pego os dois, ó. Pego os dois lá atrás. Passo eles aqui pra frente. E depois, pego os quatro. Puxo de uma vez. Então, ele ficou assim. Tá, meninas? Então, esse foi o vídeo de hoje, muito feliz de poder gravar mais esse vídeo pra vocês, tá? Muito feliz mesmo, e já agradecendo todas vocês pelo carinho, tá bom? E quando a gente pensa em desistir, a gente ouve a voz de Deus e Ele fala, não desista que eu estou contigo. Então, meninas, eu espero que vocês gostem do vídeo, e quem sabe a gente consegue alguma empresa aí pra mandar material, e eu possa divulgar a sua marca aqui no canal. Então, pra isso acontecer, basta vocês curtirem bastante, compartilhar, que quem sabe um anjo maravilhoso apareça em nosso canal, não é verdade? Então, eu agradeço muito vocês, muito mesmo, obrigado pelos quase 5 mil inscritos, hein, meninas? Estamos chegando lá. Então, eu espero que vocês continuem gostando do canal, e me seguem aí nas redes sociais, no Instagram é Diana Crochê, na página do Facebook, Diana Crochê, lá eu posto vídeos de encomenda, eu só consegui fazer esse vídeo porque eu recebi uma encomenda de jogo de banheiro, e eu fiz e sobrou barbante, então, consegui mostrar esse porta-papel higiênico pra vocês. Então, lá eu posto tudo que eu faço de crochê, e me acompanha lá, tá bom? E não esquece que no meu outro canal, se inscreve lá, curte, compartilha, vem me acompanhar também, tá bom? É Diana, mãe, esposa e dona de casa, tá bom? É o nome do canal, tá bom? Então, um beijo, que Deus abençoe todas vocês, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Então, até o próximo vídeo, tchau, tchau!